E aí galera, Vanguard aqui com vocês, e bom, vamos dar sequência aí ao nosso detonado, vamos testar os bugs do Civilization VI. Beleza, primeira coisa que eu quero dizer para vocês, ontem ou anteontem, lá para o dia 17, acho que foi isso, dia 17 do 11, saiu um patch para corrigir alguns bugs do Civilization. Vanguard, corrigiram os bugs? Não sei, vamos testar, não quis testar antes para vocês verem a minha cara de reação se não desse certo. Beleza, corrigiram todos os bugs que estavam incomodando você, Vanguard? É, não, não corrigiram, tá? Alguns deles ainda persistem, a gente vai falar deles conforme eles forem aparecendo. E eu descobri uma coisa engraçada, esse jogo aqui, ele foi projetado para rodar nas coisas da AMD, tá? Isso explica muito da quantidade de bugs que ele tem. Não, tô brincando, não tem nada a ver, tá gente? Mas sim, ele foi projetado para rodar nas coisas da AMD. Beleza. Então, eu não lembro nem que pé que eu tava, mas vambora. nosso cruzador de míssel foi promovido. Uma das coisas que eles mudaram é que, antigamente, se você continuasse atirando em cidade com zero de vida, a tua unidade recebia XP, tá? Vamos matar essa unidade que não tem nada de vida e ver quanto que a gente vai ganhar de XP. Depois eu vou bombardear essa cidade duas vezes e ver o que acontece, tá? Beleza. E ela não ganhou nada de XP. É, aparentemente isso eles resolveram. Menos mal, problema menos. Isso daqui era a minha unidade que tava bombardeando aquela cidade. É lógico que ele sempre clica na tranqueira do general, em vez de clicar na unidade de serpo, que é o que você quer. É, sobre esse lance da câmera ter vontade própria, tá, galera? Não tem absolutamente nada falando a respeito disso no patch notes, pra minha desalegria. Certo? É, modificador de defesa 3. Aqui eu tô no modificador de defesa 3. Bom, tanto faz. Aqui vai ser modificador 0, certo? Certo. Certo. Então eu vou mover ele pra cá. Não é lógico, né? Porque eu deveria ter movido ele pra cá pra atacar e levar pancada de Sendai. Então tem problema, é a unidade bárbara, tá? Não vou esquentar a cabeça com ele agora. Essa unidade ainda pode se mover. Eu quero mover ela? Não, vamos fortificar até curar. Aqui embaixo é meu construtor, que já fez a mina aonde deveria fazer. A gente precisava fazer um chateau ali, né? Segundo a recomendação do computador. Vamos ver se tem alguma coisa mais interessante pra gente fazer. Tem, ó. A gente pode fazer uma fazenda aqui nesse lugar, tá? Vamos ver. Aqui embaixo a gente precisava aplicar as grandes obras de música desse cara. Vamos dar uma olhada se tem algum local que a gente pode colocar isso. Artefato, mais um monte de artefato. Aqui, o Museu de Arte do Rio de Janeiro, a gente ainda estava tentando fazer alguma coisa, ó. A gente pode mandar em Kyoto, que Kyoto não tem temática nenhuma. Então, é o seguinte. Vamos mandar essa unidade volta pra Toulouse. Vamos teletransportar ela pra Kyoto, que deve ser alguma cidade que eu capturei do Japão, se eu não me engano, certo? Question mark. Exato. Tá aqui. Então, vamos mandá-la pra Kyoto. Aí, no próximo turno, a gente manda ela pro local correto, tá? Beleza. Aqui. Aqui a gente podia mandar produção, tá? E não comida. Então, vamos dar uma olhada. A gente tem 4-4. Vamos tentar mandar alguma coisa mais equilibrada, se a gente tiver opção. Tá? 4-3. 4-2. Vamos ver se tem alguma das coisas estranhas aqui. Não? Tá? 4-4 vai ser realmente o melhor que a gente vai poder. Então, Paris. Vambora. Iniciar a rota. Escolher produção. De quem? São Petersburgo. Como é que tá as coisas em São Petersburgo? Vamos dar aquela olhada básica. O pessoal tá super descontente. É por fadiga de guerra? Não. É porque eles estão descontentes mesmo. Vamos ver se tem alguma coisa que a gente pode fazer sem ser o centro de entretenimento. Que eu não queria fazer ele aqui agora. Bom, na verdade, a gente poderia fazer o acampamento. Mas, de novo, não tem por que fazer um acampamento nesse local, tá, gente? Não tem nenhuma unidade. A gente podia fazer um dispositivo termonuclear. Que a gente não tá precisando, porque a gente já tem uma bomba nuclear. Eu acho que finalmente tá na hora da gente fazer o complexo de entretenimento, tá? Então, ele meio que tanto faz. Mas, o lance dele é o seguinte. Ele vai dar adjacência pra outros locais que estão perto dele, tá? E eu queria saber o que diabo é isso aqui, que deve ser da outra cidade, tá? Aqui, ó, é um centro comercial. Aqui é comida. Vamos ver se a gente consegue comprar algum território aqui em São Petersburgo que a gente ainda não tenha comprado. Não, não conseguimos. Beleza. Então, vamos ver se a gente consegue trocar alguma tundra com alguém. Também não vai rolar. Porque, na verdade, o que eu queria fazer, ó, era pegar esse quadrado aqui pra isso. Mas não vai dar certo, então. Então, é o seguinte. Vamos ver onde estão os distritos de produção dessa cidade, ó. A gente tem aqui esse teatro que, inclusive, tem cidadão trabalhando nele. Eu não sei por que tem, porque não deveria. E a gente tem um monte de hexágono que não serve pra nada. Isso daqui é da outra cidade, tá? Vamos ver Toulouse e o que eles têm de útil aqui. O que que Toulouse tá fazendo? Isso aqui, provavelmente, é uma grande maravilha, que é essa daqui que a gente tá fazendo pra dar adjacência nesse teatro. Então, eu vou dar uma pensada se tem alguma coisa. Porque, é o que eu falei, eu tô numa sinuca de bico porque... Não tem muitos locais que eu posso fazer que eu realmente ganho um bônus verdadeiro, tá? Porque, por exemplo, aqui que é o centro sagrado dele, ou é o Stonehenge, é um dos dois. Já tem dois distritos, um distrito é uma maravilha. Eu poderia fazer alguma coisa aqui pra tentar pegar esse bônus e abandonar essa cidade, ó. Que me daria alguma coisa isso daqui, o que que é? Eu tô pensando, tá, gente? Vamos lá, vamos pensar bastante. Eu não sei nem de quem que é isso. Isso aqui deve ser de Rowan, né? É de Rowan, ó. Por exemplo, eu poderia pegar esse local aqui e, se der, fazer aqui, ó, exato. Aqui que, provavelmente, é o melhor local possível, tá? Então, vamos fazer. E não é nem porque vai ajudar São Petersburgo. Pelo contrário, é porque vai ajudar esses dois distritos que estão com adjacência aqui em Rowan, tá? Você sempre quer, se possível, na pior das hipóteses, fazer os distritos em formato de triângulo, tá? Isso é, vamos pôr, assim, a opção menos ruim que você tem pra fazer no jogo. Beleza, vamos dar uma olhada como é que estão as coisas aqui agora. Também estão precisando de serviço. É um pouco por conta de fadiga de guerra. Então, o estaleiro dá espaço pra cidadão. Eu sei que é caro. Vambora. Pelo menos dá um pouco mais de produção. Essa cidade tá muito em local que não tem produção, então não é desperdício fazer isso ali. Aqui agora, aqui é o pé do meu traseiro. Consertar o Monumento, que é uma cidade que a gente acabou de capturar. Era, né, a capital do Japão. E próximo turno, vamos ver o que vai virar. Beleza, vamos dar uma olhada como é que a gente tá em vitória cultural. Porque eu não queria que passasse dessa semana. 101 de 269. Quem tá em segundo em vitória cultural? São os Astecas com 9,5. Se a gente eliminar a China, tem chance, eu acho. Bom, vamos ver. Tô com meus planos maléficos de explodir a China, tá, gente? É por isso que eu tô enrolando aqui. Beleza, ó, a gente completou a luta de classes. Lembra que eu falei pra você que sempre que eu colocava coletivização o meu jogo crachado? Vamos descobrir se isso ainda é verdade. Eu tenho algum espaço que eu posso colocar isso que vale a pena? Esse que é o problema, né? Olha, só por motivo de teste, eu vou tirar o Mercado Livre, que não é uma ideia boa, tá? E vou colocar coletivização só pra ver se isso é um bug fixo do jogo ou se eu tinha dado azar naquele turno, tá? Vamos ver. Se o jogo não travar agora, foi só coincidência. Era um bug daquele turno e não um bug global do jogo, tá? Então vamos abrir a árvore cívica, pegar o próximo aqui, sei lá, tradição naval, vamos ir por ordem, porque agora meio que tanto faz, eu já peguei tudo que eu queria. Aqui embaixo, em Fortaleza, um anfiteatro, era no-brainer, a gente já tava trabalhando nisso. Aqui, quem que a gente tá? Eu nem sei que cidade é essa. Isso aqui é mais uma das cidades capturadas do Japão, certo, certo. Eles estão detonados por conta de fadiga de guerra. O que que a gente vai fazer? Vamos fazer o centro de transmissão pra dar mais cultura, a gente tá tentando vitória cultural, então quanto mais melhor. Beleza, vamos atacar aqui com a nossa infantaria mecanizada, os bárbaros. Fácil, fácil. Beleza? O nosso barquito, vamos bombardear a cidade deles, deve dar um pouco de XP, porque ela não tá totalmente destruída, tá? Essa barrinha vermelha aqui que interessa. Vamos ver. E? Ele não ganhou o XP, tá? É, pra variar, eles consertaram um bug e puseram outro, não tem problema. Porque ela deveria ter ganho alguma quantidade de XP, tá? Então, bombardear com a artilharia, tá? Tentar destruir as defesas da cidade. Beleza. Quase foi tudo pro saco. Aqui eu duvido que eu tenha alcance. É, imaginei que eu não teria. Se eu mover um, eu não posso atirar. Exato. Aqui são os meus tanques, tá, gente? Aqui é um exército de três tanques. 51 contra 114. Como não tem mais a defesa da cidade, porque essa artilharia tirou, é bem provável que a gente vai conseguir capturar usando só esses tanques, tá? Eu vou arriscar quando é que vai rolar. Tentar acelerar um pouco o processo aqui. Beleza, deu certo. Pegamos mais uma cidade jata. E outra coisa que eles mudaram. Eles puseram uma puta penalidade no jogo de belicosidade se você destruir a última cidade de uma civilização, tá? Você aniquilar uma civilização, né? Como se já não tivesse penalidade bélica o suficiente no jogo, tá? Mas eu só tô falando pra vocês saberem que eles deixaram ainda pior, tá? O último patch, ele tirou algumas penalidades bélicas e incluiu outras bem piores no montante da coisa, tá? É, beleza. Manter cidade. Essa cidade que é uma cidade boa, a gente vai manter ela sem problemas. Esse músico. Bom, a gente tinha olhado aqui nas grandes obras que a gente tava em Kyoto e que aqui tinha espaço pra fazer alguma coisa. Só que provavelmente eu olhei errado, tá? Eu preciso de um local que tenha espaço pra música, porque eu tô com um grande músico e não nisso daqui, tá? Então, na verdade, esse carinha aqui tinha que ter ido pro Rio de Janeiro e eu dei uma errada, tá, gente? Desculpa. De novo, o bom e velho jogar rápido, tá? A Season 2 eu prometo que eu vou fazer as coisas com mais carinho do que eu tô fazendo aqui. Beleza, essa cidade. É, vamos de novo, tá? Sempre conserta primeiro celeiro, moinho, depois monumento, aí você vê o que você faz com a cidade, tá? Então, vambora. Next turn. Alguém aceita limonada, gente? Naturalzinha, feita da fruta. Uma delícia. Bom pra derreter a sua garganta. Não, não é não. Ajuda, de verdade, ajuda quem tá fazendo gravação. Beleza, aqui eu falei que eu ia fazer uma fazenda, né? Então, vamos lá. Colocar mais habitação e dar alimento pra esse pessoal aqui. Que outro não tá tendo crescimento por algum motivo que foge do meu conhecimento. Tá. E se eu pôr ele pra focar em produção? Mesmo assim, tá? Porque eles tão com fadiga de guerra porque eu acabei de capturar a cidade, tá, gente? Sempre que você captura a cidade, ela fica alguns turnos meio morta, tá? E eu descobri também como renomei a cidade, tá, gente? É só você clicar nesse lapizinho aqui que você pode renomear, tá? De curiosidade pra vocês. Faz um tempinho já que eu tava atrás de como fazer isso. Então, vamos lá, next turn. Então, a gente fez a viagem à lua. Que, por incrível que pareça, ajuda você a ter vitória cultural, tá? É uma das coisas que... Vamos pô, ele é... Se você tá perdendo por vitória científica e você tá tentando vitória cultural, você fazer o lançamento no Pouso na Lua é um negócio que pode te ajudar a recuperar, tá? Completar uma peça aqui embaixo. É um recentejo que você acha que o Porto... E um porto Yi... Só que não. É... Tá? Então, tá aí a peça. Um bom nome não é uma provocação para a guerra, é a garantia mais de paz. E digita o nome da coisa que você está procurando, tá? Aí ele vai falar para você o que ela faz, ó. Mais dois de alimento, dois de ouro e um de produção. Então, isso aqui teria ajudado a gente absurdamente, em Marcela, se a gente tivesse feito isso logo, tá? O que nos leva a levar isso daqui, ó. E toda vez que tiver um título de deserto, troca, tá? Você quer ser dono de todos os títulos de deserto possíveis e imagináveis numa cidade que tenha Petra, tá? Tudo que tiver de deserto em volta, se você puder, transfere para essa cidade, certo? Beleza? Então, Marcela agora vai ser uma das nossas melhores cidades por conta disso, beleza? A gente pode fazer mina em cima. Petra literalmente faz com que uma cidade no deserto, que só vale para uma, tá, gente? Não vale para as outras cidades. Vire um monstro, tá? Se você tem uma cidade no deserto, é uma das melhores maravilhas do jogo inteiro, para aquela cidade em especial, certo? Então, vamos ver aqui o que a gente vai pesquisar. Vamos catar o totalitarismo, tá? Tipo, é totalmente aleatório o que eu estou fazendo ali, não tem por que fazer. Como eu falei, a gente acabou tudo. Beleza, aqui agora. Aqui a gente fez o Espaço Porto e a gente estava fazendo as coisas da Corrida do Espaço. Então, a próxima coisa que a gente vai fazer aqui agora, é o lançamento do reator em Marte, tá? Só porque é nuclear, isso é a diferença para mim de qual dos três. Tanto faz a ordem, tá? Que eu saiba, você não ganha bônus nenhum. Beleza, a gente está com o nosso cruzador de batalha, que tem promoção. E eu vou dar uma bombardeada nessa cidade, se ele deixar? Não, ele não deixa porque eu não tenho visão nela. Então, vamos fazer essa promoção dele, tá? Detonadores de proximidade. Mas sete forças de combate quando defendendo contra ataques aéreos. De novo, eles nem avião tem, então dane-se. Isso daqui é super forte, tá? Curar fora do território amigável. Caso vocês não saibam, navios não podem curar fora do alcance de territórios amigáveis, se você não tiver isso daqui, tá? É um dos motivos que eu acho que barco é um pouco downforce, vamos pôr assim, tá? Vamos pegar isso daqui e depois a gente pega o telemetry. O próximo upgrade dele, se for possível. Então, vamos catar aqui o nosso sub. Traz ele para cá. Duvido que ele vai dar a visão que eu preciso, mas vai que cola, né? É beleza, ele não deu, mas isso não está descartado ainda, porque a gente tem outras unidades que podem dar visão, como o nosso tanque. Vamos mover de um em um, tá? A gente quer ficar o mais longe possível que dê a visão do que a gente quer. Mover ele para essa floresta, que deve dar a visão, talvez. Não, não deu. Cidade dele é stealth, aqui é uma colina, com certeza vai dar. Beleza, agora a gente tem visão da cidade. Vamos tentar agora. Eu fiz o upgrade do cruzador, é óbvio que ele não vai poder atacar. E submarino, tá, gente? Que eu saiba, mesmo o nuclear não consegue atacar a distância. A gente vai descobrir isso nos próximos turnos. Beleza, deixa o tanque quietinho lá. Então, vamos contar. Um, dois, três. Eu precisaria levar essa unidade para cá pela... Desculpa. Um, dois, três. Eu não lembro agora se é aqui ou é aqui. Não, é aqui que eu preciso levar ela para ela poder atacar no próximo turno ali. Tá, não deu o alcance dela. Essa daqui com certeza vai dar, então. Um, dois, três. É aqui o alcance. Beleza. Vamos pegar a nossa infantaria mecanizada. Já começar a levar ela para pegar a última cidade japa. Beleza. Vamos escolher produção aqui agora. Inline. Como é que Lion tava? Vamos dar uma olhada rápida aqui. Lion tá ok. Tem alguma maravilha que eu quero fazer aqui? Não. Ele não tem espaço-suporto, então eu também não posso construir nada de especial com ele. Aí é o seguinte. Manha para vocês ganharem as coisas. Festival de teatro. Projeto de distrito que concede cultura e uma pequena quantidade de pontos de grande escritor, grande artista e grande músico. Se você estiver tentando vitória cultural e não tiver nada para fazer na sua cidade, fica de olho. Isso aqui é o equivalente para vitória cultural. Isso daqui vitória científica. Isso daqui e isso daqui, os outros dois, são para dar ouro e pontos respectivamente. De grande engenheiro e grande mercador para você. Beleza. E o treinamento de grande acampamento é para dar ponto de grande general. Então a gente vai fazer um festival de teatro aqui. Beleza. Vamos ver onde está essa caravana. Essa caravana está aqui. E vamos ver se compensa trazê-la para outra cidade ou deixá-la aqui fazendo produção. E a resposta é provavelmente deixá-la aqui fazendo alguma produção. Vamos ver como é que estão as coisas aqui. 8 e 4, 7 e 4, 6 e 4, 8 e 3, 6 e 3, 7 e 2, 8 e 2. E o melhor que a gente pode fazer é um desses 8 e 4 da vida aqui. Então vamos lá. É uma boa produção iniciar a rota. Surpreendentemente é uma paraíso. Escolher produção de quem mais agora. Você repara que o jogo tem a mania mesmo de mudar a câmera. Isso me deixa surtado. Marcela. Beleza. Marcela a gente fez aqueles esquemas nossos lá. Da Petra. Então agora é o seguinte. A gente precisa considerar. Primeira coisa. Marcela tem defesa? Tem. Então Marcela é o mesmo caso. Marcela tem um teatro? Tem também. Então mesmo esquema. Vamos fazer uma festival de teatro para eles. A gente não precisa do dispositivo termonuclear. Só que aqui agora eu vou vir e eu vou comprar, se eu tiver o dinheiro e eu tenho, um construtor. Por que, Vanguard? Para a gente começar a melhorar esses hexágonos de deserto o melhor que a gente puder para tirar o máximo possível da nossa Petra. Ok? Escolher produção daqui. Aqui é o teatro no Brainer. A gente está tentando ver se a gente consegue vitória cultural. Beleza. Emissário. A gente tem os 3 emissários para mandar. Vamos mandar os dois aqui só para fechar os 6 e agora a gente tem que ver quem que a gente quer suzerania aqui e o que a gente pode conseguir. Aqui dá mais um ponto de grande personalidade do tipo grande escritor. Então aqui é o local que a gente quer ter suzerania sempre. E aqui a gente consegue ter suzerania também, que falta só um. Não tem por que não confirmar. A gente pegou suzerano de volta de duas dessas cidades. Está certo? Vamos dar uma olhada aqui se tem mais alguma. Jakarta. O que Jakarta dá para a gente? Bons exclusivos. Seus interpostos comerciais conseguem mais um de ouro em todas as rotas que passarem por eles. Isso é muito bom para a gente. A gente tem muita rota comercial. E aqui? Quando você entrar em uma nova era, não serve para nada. A gente já está na última era. Não tem vantagem nenhuma de a gente ter um grande suzerano aqui. Beleza? Então vamos começar a focar aqui embaixo agora e ver se a gente pega. Por conta de um só que a gente não pegou suzerania ali. Ok? Unidade está precisando de ordem. Mercador. Aqui nesse local, vamos pegar o que der o bônus mais balanceado. Oito e quatro provavelmente vai ser ele. Vou dar uma olhada rapidinho aqui. Ver se tem alguma coisa talvez melhor. Tá? Vamos ver se tem alguma coisa especial aqui embaixo que justifique. Então tem um e um dez aqui para lidar os que poderia ser interessante para a gente. Esse um e dez unidade aqui é interessante por conta do dinheiro, tá gente? Eu vou tocar ele por conta disso. O que mais unidade está precisando de ordem? Você. Você é de Paris? Paris eu lembro que eu estava focando total em comida porque essa cidade tinha problema com isso. Então vamos ver. E lembra que eu falei para vocês que eu nunca tinha visto um bônus mais seis? Não sei se vocês perceberam, mas do último save para cá agora está aparecendo, tá gente? Então dá sim para ter mais do que mais seis. Provavelmente o que eu vou pegar é esse mais oito mais três aqui, ó. Então vamos iniciar a rota. Dados comerciais. Beleza. Esse cara aqui agora tem que vir aqui no Rio de Janeiro fazer a música dele, tá? Alvorada. Ver as grandes obras. Beleza. Está em algum lugar ela aí. Cadê? Rio de Janeiro. Centro de transmissão. É esse cara, tá? Me deu... Não é possível que... Só isso, tá? Ok, né? Ela está me dando doze de turismo e quatro. Tem alguma outra coisa afetando aí que eu não sei o que que é. Ai, é vitória cultural. Delícia. Vamos fazer agora a última fazenda aqui. Beleza. Então a gente criou o nosso hexágonozinho de produção com comida aqui para caso que outro resolva crescer. Next turn. Bora. E lembra que eu falei para vocês que eu sempre quis passar em 500 o número? Parabéns, conseguimos. 592 de cultura. Vamos dar uma olhada como é que isso está afetando. 107 de 269. A gente está em menos da metade e em 2050 acaba o jogo, tá, gente? Então eu não sei se vai dar, não. É lógico que a unidade precisa de... É o nosso arqueólogo. Bom, eu tinha mandado esse arqueólogo aqui para tirar essa relíquia, mas adivinha? É lógico, o computador fez o que ele sempre faz. Colocou uma unidade no local e eu não posso mover ele para lá com a unidade ocupando o espaço, tá? Vamos ver se ele vai fazer o favor de remover ela daqui. Tá, ó, aqui a cidade atacou. O Japão está fazendo tudo que ele pode para paz, inclusive querendo dar uma grande obra para a gente. A gente vai recusar. Então eu falei. E repara que ele ainda pediu dinheiro para mim, tá? Por favor, a gente podia testar, ver se eles corrigiram um bug de dinheiro, porque está na patch note que eles corrigiram. Próximo turno a gente tenta fazer isso. Vamos ver se vai dar certo. Tá, preciso lembrar que tem um entreposto bárbaro aqui. A gente pode usar esse helicóptero e limpar ele. Esse aqui vai dar dor de cabeça, provavelmente. O último endo de qualquer ideologia é totalitário. A gente não quer mexer com o fascismo. Não vai ajudar a gente. Isso aqui é ok, mas não vai ajudar a gente agora. Fadiga de guerra, eu não estou nem aí para isso. Sem fronteiras com todas as cidades-estáveis, mas quase panifunhas por turno por termissários. Isso aqui é super forte se você estiver tentando ser suzerano de todas as unidades. As cidades-estáveis a gente já é, então eu não vou esquentar a cabeça, tá? Tipo, só falta uma das que a gente ainda não é suzerano. E mesmo ela não é OP. A gente já pesquisou todos os cívicos, eu acho, agora, certo? Eu estou dando uma olhada na árvore aqui só para ter certeza. E sim, tá? Então, meio que agora, acabou, tanto faz o cívico que a gente pegar. Pega o que você simpatiza mais, globalização ou mídias sociais. Isso aí só contribui com a pontuação final sua no jogo. Beleza? Vamos ver agora se a gente bombardear aqui, se a gente vai ganhar alguma XP com o nosso cruzador. Agora ele ganhou realmente, então eles consertaram mesmo, tá? Se a muralha da cidade estiver zerado, você não ganha mais XP. Vamos tentar fazer troca com alguém e ver se aquele esquema ainda funciona, tá? Então, sei lá, vamos pedir um café para ele e ver o que ele pede. Ele pediu 131 e 245. Vamos tirar isso daqui, tá? Que é, lógico, um valor retardado. E vamos colocar 500 e ver o que ele faz agora, tá? É, ele aceitou, óbvio, né? Vamos tentar um valor menos retardado, 300. Tornar esse acordo mais equilibrado. E, realmente, tá? Então, eles consertaram o bug. Não dá mais para fazer aquele esquema que eu estava mostrando para vocês de exploit de fazer. Você pode pagar um valor alto para não ter que pagar o valor por turno, que ainda está quebrado, tá? Tipo, é muito retardado eu dar 300 para ele, em vez de 245 por 30 turnos. Mas, né? Melhoraram. Está menos errado agora. Então, deixa para lá. Devagarinho eles vão consertando os bugs. Pelo menos é bom. Eu estou falando isso porque, assim, parece que eu estou puto, mas... Pelo menos eles estão tentando consertar os bugs. E isso já é um bom sinal, tá? Porque é foda. Eu estava olhando, o Civilization V está quase passando o Civilization VI em lista de jogos mais jogados no Steam, tá? E eu acredito que seja muito por conta de mod e o outro muito por conta de bug, tá? Porque o Civilization VI está brutal os bugs dele. Beleza? Capturamos mais uma cidade. Tá? E a gente ainda pegou um colonizador do Japão de brinde. Aqui. A gente não tem alcance para sniper ali. Não esquenta. Isso daqui tem alcance para chegar lá? Também não. Cadê aquele helicóptero meu que estava parado aqui? Vou me dar um cacete nesses bárbaros com o helicóptero. Beleza? Está lembrando para vocês que o helicóptero conta como uma unidade melee. Beleza? Aqui não tem muito o que a gente pode fazer para acertar ele por conta de distância. Então, já vamos começar a mover essa unidade para o norte para a gente pegar a última cidade do Tio Japa. Você. Eu acho que ele não vai me deixar mover para cá. Eu vou ter que dar a volta por aqui por conta do território chinês, tá gente? Então, vamos fazer isso. Porque se eu invadir o território chinês sem ter fronteira, eu declaro guerra com a China. Eu quero esperar pelo menos passar um pouco essa fadiga de guerra. Tá. Agora a gente tem uma decisão a fazer. A gente pode destruir as duas cidades, que é o que eu estou inclinado a fazer. Ou, e depois usar esse colonizador e fundar uma cidade num local talvez melhor. Que é uma possibilidade que me agrada um pouco mais. Ou simplesmente devastar as duas cidades e pronto. Tá. Mas essa cidade aqui com certeza eu não vou manter ela. Porque ela não está num lugar nem um pouco bom. Tá. Então manter a cidade não vamos devastar. E repara, ó. Penalidade e belicosidade para devastar essa cidade agora é severa. Então nem aí. Eu já desencanei literalmente de tentar usar a parte diplomática do Civis 6. Infelizmente ela não está legal ainda. Beleza. Aqui vamos consertar a oficina. Que por algum motivo que foge da minha mente, estava danificada, né. Em Fortaleza não teve ataque, não teve nada aqui, me assustou bem. Ou teve ou não vi, porque é uma possibilidade também. Beleza. É... O Japão ainda tem uma cidade, né. A gente podia fazer uma coisa. Qual o alcance dessa bomba nuclear? É, Japão. Você deu sorte. Não vai ser hoje. Tá. Eu ia soltar a bomba nuclear lá, só para trolar. Beleza. Escolhi a produção de Bordeaux. O anfiteatro. De novo, a gente está tentando focar o máximo que pode em vitória cultural. O Rio de Janeiro. A gente conseguiu dar uma estabilizada nas coisas. Tá. Rio de Janeiro também é uma cidade que meio que faz divisa, tá. Com esse pessoal aqui. Então vamos ver se a gente consegue colocar um acampamento. Num local mais ao norte aqui. Para caso os chinos quiserem vir fazer gracinha. Tá certo? Então a gente pode escolher algum cívico novo. Como eu falei, não bugou, tá. Então vamos tirar e colocar o New Deal de volta. Se eu conseguir achar onde ele está. Livre mercado. Na verdade era o mercado livre, né? Que eu tinha tirado. Aqui agora. A gente tinha pegado uma coisa nova. Que era a diplomacia das canhoneiras. Vamos colocá-la aqui. Então a gente já está com o que dá para a gente ir. O máximo de cultura fora grande personalidade. O que dá de parte econômica e cultura está aqui. Beleza. Acho que está ok para isso. Certo? Certo. Então confirmar política. Sim. Está ótimo. E? O jogo não travou. Eu achei por um instante ali que ele tinha travado. Tranquilo. Aqui a gente fez um construtor. Vamos ver agora se a gente consegue pegar esses hexágonos nossos de deserto. Que não estão melhorados. Como esse aqui, por exemplo. Se lógico não tivesse uma unidade japonesa. E fazer uma mina ali. Aqui eu vou fazer o chateau. Que é o que ele está me recomendando. E depois eu faço a mina lá embaixo. Esse submarino está meio que sem utilidade. Porque não tem mais nada dos japas ali. Beleza. Aqui embaixo só tem Santo Luís. Que se eu não me engano. É americana. Certo? Eu acho. Ou é uma cidade-estado independente. Vamos ver o que tem de importante aqui. Está Nova Orleans. Aquilo ali é americano. Não é? É americano sim. Ai, ai. Os americanos não estão dando trabalho no jogo. A outra civilização que a gente deveria criar um pouco de caos. É essa verdinha aqui. Que são os caras. Esses caras aqui. Que é os aztecas. Está certo? Se a gente aniquilar os aztecas e a China. A gente ganhava fácil por vitória cultural. Porque os outros países não estão muito perseguindo isso. Mas vamos tentar. É o que eu falei. Vamos fazer o máximo que dá. E ver se a gente consegue fazer uma vitória cultural sem aniquilar países que estão focando nisso. Tá? Beleza. Para variar deve ter nascido outro posto bárbaro no sul. É lógico. Está aqui. Então vamos pegar a nossa unidade de metralhadora. E trazer ela para cá de novo. Tá? Mesmo esquema. Entrou leva-bala. Pular o turno dela. E eu acabei de ter uma unidade. Uma ideia genial. Que eu posso soltar uma bomba nuclear. Com o meu submarino nuclear. Eu esqueci desse detalhe. Então vamos explodir aqui o Osaka. A gente não vai ficar com essa cidade. É só para devastar ela mesmo. E é sempre divertido. Eu nunca canso de ver explosão nuclear. Beleza. Lógico. Eu não sei quando o jogo troca a câmera automática. E estraga a graça. É o que ele adora fazer. Então vamos pegar esse artefato. Para a gente coletar o artefato. Tá? Então. A gente vai coletar o artefato do Brasil. Beleza. Um dardo. Ok. Ver grandes obras. Isso deve ter ido para algum local automático. Está aqui. Museu arqueológico. Tá? Se a gente conseguir artefatos da mesma era. Porém de civilizações diferentes. A gente ganha bônus. Tranquilo. Vamos procurar onde está o próximo artefato. Se é que tem algum aqui no sul. Se não tiver a gente manda ele lá para o norte para pegar. Assim gente. Nas dificuldades mais altas. Ou no multiplayer. É meio que corrido isso daqui. Tá? Você quer pegar e começar a coletar os artefatos. O mais rápido que você puder. E de preferência os que estão mais longe. Do. Do seu território possível. Tá? Porque. Tipo. As outras civilizações vão correr. Para fazer isso também. Ok? Então é meio que. Pensa como um grande profeta. Ou um grande escritor. No caso. De graça. Toda vez que você pega um negócio desse. Beleza. Beleza. Então só para ficar historicamente correto. A gente tacou duas bombas nucleares. Uma em cada cidade japonesa. Eu faço isso. Como se fosse divertido. Beleza. Mas a gente acabou de acabar com aquele entreposto. Olha para você ver. Um hexágono. Que não tinha. Não tinha. Não tinha. Não tinha. Não tinha. Não tinha. Que não estava mostrando. No mapa. Deixa eu ver se eu consigo achar. Esse hexágono aqui. É o único hexágono nessa área que não está explorado. Foi exatamente onde spawnou. A cidade bárbara. Tá? Então. É esse que é o critério. Eles sempre spawnam. Aonde não tem ninguém vendo. Tá? Então. Vamos mandar o helicóptero lá. E ganhar mais 45 gold de graça. Beleza. O nosso cruzador. O que nós podemos fazer de útil com ele? Antes de mexer nele. Vamos ver se isso daqui tem alcance para fazer alguma coisa aqui. Não. Não tem. Então. Vamos usar ele para pancar esse exército. Tá? Porque se ele mover ele não pode atirar. Vamos pegar o nosso cruzador. Dar uma pancada nessa cidade. Com o tanque a gente vai lá e conquista ela. Então aí outra coisa agora. É... Hexágonos que tem radiação nele. Porque você usou bomba atômica. Eles ficam sem poder produzir enquanto tiver radiação lá. Tá gente? Outro detalhe bobo. Que eu não... Eu esqueci de falar que está na patch notes. Então vamos mandar o nosso tanque aqui para capturar a capital dos jatas. Beleza. Agora aqui o que a gente pode fazer? Pegar a nossa unidade mecanizada. Tomar cuidado para não enfiar ela na radiação. Beleza. Então. Vai ter um hexágono de volta. Então esse hexágono aqui não vai ter. Então vamos mover ela até aqui. Próximo turno a gente vem aqui e captura. E aí... Hippie. Tiozinho Japa. Tá? Essa cidade. Vamos dar uma olhada. O que que ela tem. Antes de eu desconsiderar. Destruir ela ou não. Ela tem um monumento. Um celeiro. Um anfiteatro. Um santuário. Um porto. Tá? Ela tem bastante coisa. Honestamente. Mesmo ela estando tão próxima. Mas eu acho que por ela ter as melhorias corretas. O porto tá adjacente com a cidade. Que não é ideal. Ela não tem acesso a Rio. Então tanto faz o distrito comercial. O santuário dela tá num local legal. E o teatro tá com adjacência nos dois. Eu vou manter essa cidade. Tá gente? A outra coisa. Eles melhoraram bastante. A inteligência artificial. Em relação. Daí. Tá? Do computador. Em relação a construir distrito. Então eu não sei se dá pra jogar ainda na divindade. No imortal. Tá? Porque eles já tem bônus pra caramba de construção. Se eles ainda começam a fazer as coisas direito. Aí o bagulhinho vai ficar tenso. Tá? Então a gente pode liberar eles pra Noruega. Se a gente quiser. Que isso aqui era uma cidade capturada norueguesa. Devastar. Ou manter a cidade pra gente. A Noruega tá toda ferrada no jogo. Tá gente? Que é essa cidade aqui. Eles perderam Sendai. E essa cidade pro Japão. Normalmente eu não liberaria. Eu vou liberar só pra ver se isso afeta a minha relação com eles. Tá? Então vamos liberar pros fundadores. E vamos ver se isso vai afetar no próximo turno. A minha relação com eles. A gente tá no meio dos dois S's. Só pra mostrar pra vocês o quanto que tipo. Poxa. Pensa pra você ver. Se você foi lá e liberou uma cidade que outra civilização capturou. O cara devia te amar por fazer isso. Vocês vão ver que... A não ser que eles mudaram. Não vai ser bem assim que a coisa vai acontecer. Tá? Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês. Você agora. Se você deletar uma unidade. Você não recebe mais 50% do custo dela em ouro. Eu vou destruir esses colonos só pra vocês verem isso. 4.570. Exclui a unidade. Tá? Ok. E não mudou absolutamente nada no meu dinheiro. Tá? E eles fizeram isso porque o exploit mais quebrado do Civ era o seguinte. Você jogava com a Cítia. A Cítia tem uma unidade de cavalaria especial que se você produz ela, você produz duas dela. Então o que o pessoal fazia? Ficava construindo ela. Na hora que a unidade ia morrer, vendia. Construía de novo. Ia morrer, vendia. Se você vendesse as duas, você tinha o reembolso do mesmo dinheiro que você gastou pra comprar ela. E o outro exploit era os construtores. Construtores podiam dar 3 marretadas e desintegrava. Eles davam 2 marretadas, vendia e conseguia metade do valor do construtor. Você ainda tinha um lucrozinho em cima, tá? Então eles tiraram essa mecânica por conta disso. Beleza? Só pra vocês saberem o que tá rolando. Então vamos continuar na globalização. Reivindicar a grande personalidade. Foi o quê? Um grande almirante. O que ele me dá de bônus? 25% menos fadiga de guerra que o usual. Caramba, isso é forte com uma grande personalidade. Escolher produção. Aqui em Fortaleza. A gente tava arrumando, né, a nossa zona industrial. Então vamos continuar fazendo isso. O que mais? Aqui. Aqui eu vou fazer outro museu arqueológico, tá? Porque a gente vai tentar pegar o resto das obras arqueológicas que tem por aí espalhado. Aqui, vamos consertar a bolsa de valores. Que por algum motivo que eu também desconheço tava danificado. Porque não tava no último... Na última parte. Provavelmente foi por conta da guerra do Japão isso aí, tá gente? Eles danificaram e alguma coisa... Vamos pôr meio que não me marcou que tava danificado, tá? Então, beleza. Unidade precisa de ordens. Quem? Unidade de troca. O mesmo esquema que a gente queria o que tivesse maior produção. Então, a gente tem vários quatros. Vamos ver se aqui embaixo tem algum melhor. Não, não tem. Então, vamos procurar o que dá 4 e o que dê mais alimento junto. Então, 4 e 2, 4 e 1. 4 e 3. Então, Toulouse. Vambora. Iniciar a rota. Quem mais tá precisando de ordem? Outra unidade comercial. Aqui era alimentação, né? Por conta das fazendas. Se bem que agora, meio que já... Essa rota comercial perdeu o propósito. Porque já tá nível 15 a cidade. Então, vamos começar a mandar fazer rota pra essas novas cidades que a gente pegou. Vamos pegar pra Sendai aqui, que a gente acabou de capturar ela. Pra pôr os entrepósitos comerciais lá também. Beleza? Esse submarino, como eu falei pra vocês, ele meio que perdeu a utilidade dele. Não tem como eu dar a volta com ele pelo continente e pôr ele do lado de cá do mapa, que é o que eu queria fazer. Falar a verdade, até tem, só que eu vou ter que literalmente dar a volta ao mundo com ele. Então, vamos fazer isso. Clica, manda. Ele vai fazer sozinho a movimentação dele. É uma coisa a menos pra gente ter ficado dando ordem toda hora. Tá? O nosso grande almirante. O que esse grande almirante faz? Mais 5 esforços de combate, 1 de movimento para unidades navais das eras moderna e atômica dentro de dois painéis. Então, vamos pegar, mandar ele pra cá, pra ficar junto do nosso cruzador. Beleza? Next turn. Então, eles melhoraram também a inteligência artificial de fazer muralha da China, tá, gente? Ela não faz a muralha mais toda zoada, igual ela tava fazendo aqui agora. Ela tenta fazer as muralhas nas bordas de agora em diante, tá? Tipo, que vocês não vão ver nesse Let's Play, porque isso aqui é meio patch, tá? Inclusive, eu queria falar isso pra vocês, tá, gente? Eu provavelmente vou, acabando essa season do Civ, eu vou dar um tempinho com o Civ 6, tá? Eu não vou começar direto a próxima season. Eu vou fazer um detonado do Mad Max enquanto isso. E acabando o detonado do Mad Max, eu vou ver como é que tá o Civ. Se eles tiverem parado de soltar patch, porque já estão satisfeitos com o jogo... É... como é que eu falo? Tá funcionando direito, aí eu volto e faço, tá? Porque é uma droga. Quando sai patch no meio de um detonado, quebra o jogo, acontece coisa pra tudo quanto é lugar errado, tá? Aqui eu vou fazer um museu de arte, porque a gente não precisa também de tanto museu arqueológico. Beleza, aqui agora vamos consertar o moinho de água, né? A ordem que eu falei. Cuidado, a gente precisa de ordens. Titio Tank. Titio Tank não vai fazer nada. Você vai vir aqui e vai capturar o Zaka pra mim. Você tá de sacanagem que você não consegue capturar o Zaka nesse turno. Eu acho que eu vou perder essa empantaria mecanizada por causa disso. Não dá nada, faz parte. Upgrade aqui. Pegar armas de tripulação pra depois pegar cartucho. Aqui, vamos começar a fritar esses bárbaros antes que eles comecem a destruir coisas que não deve, ó. Olha pra você ver. Acabou de aparecer outro entreposto bárbaro ali, já. Beleza, esse navio pode deixar ele dormindo aí. Agora ele tá aí só pra ocupar espaço. Essa metralhadora, vamos deixar ela só pular turno, porque eu quero sempre ver o que tá acontecendo ali no norte. Aqui agora, a gente pode fazer o chatô, que tá do lado da coisa, vai dar mais um de cultura. Beleza, esse tanque. Vamos mandar ele falar oi pros bárbaros aqui no sul. E próximo turno. Tá vendo? Minha unidade vai perder 50 de vida agora por causa da radiação. Ou não. Quem tá precisando de ordem? Você. Tá. O que que eu vou fazer com você? Bom, você eu vou deixar aqui na borda com a China. Só pro caso da China ter a brilhante ideia de entrar em guerra comigo, porque... Eu já falei que eu acho que o pastel de flango é o próximo a fazer a gracinha. E aí Cara, eu acho que eu nunca coloquei um copo tão devagar na minha mesa pra vocês não ouvirem o barulho. Bom, agora olha o que eu falei, ó. Eu devolvi a cidade dele, certo? Olha a minha relação com ele. Não mudou em absolutamente nada. Tá? Absolutamente nada. Olha lá. Tá marcando aqui, ó. 20. Gente, nós libertamos uma das cidades deles. Mas dane-se. Não mudou o relacionamento. Ele marcou o número, mas... Nada. Tá? Tipo... Então... É o que eu falei, tá, gente? Eu honestamente não tô entendendo como é que funciona esse sistema, tá? Ele coloca um monte de número pra você, mas... Por mais legal que você tente ser. Eu fui... Poxa, eu fiquei o jogo inteiro sendo legal com o Japão e nada, tá? Assim, eu tô sendo injusto também porque esses números não apareciam antes. Começaram a aparecer agora, depois do patch. Então, pode ter sido alguma coisa que eles arrumaram no patch e eu não vi ainda porque não deu tempo, tá? E ó lá. Como eu falei, minha unidade perdeu metade da vida. Vai capturar a cidade deles aqui agora. E no próximo turno ela vai ser destruída por causa da radiação. Que é outra mecânica que eu acho errado, tá? Tipo... Em especial porque esse tipo de tropa é feita pra ser praticamente imune à radiação. Tá, então... Tio Zinjapa. Goodbye. Eu tentei ser amigo, ele não quis. Tá? E tem uma outra penalidade nova que é a seguinte. Se você devastar a última cidade do Império, Você leva uma penalidade absurda de belicosidade. Vocês estão lendo isso aí na tela? Porque pra mim tá escrito que eu não levo penalidade nenhuma. Tá? Então, igual que eu falei, tá gente? É, esse jogo aqui tá... Assim, ó. Com todo respeito a Firaxis, eu não quero ficar sendo filha da puta, Mas eles estão precisando dar um carinho geral nesse Civ. Eu acho que eles deviam ter polido o jogo um pouco mais antes de ter lançado ele. Tá? Então, óbvio, vamos devastar a cidade. Não tem porque eu quero ficar com isso. Principalmente porque eu vou perder a minha infantaria mecanizada por conta disso. Não tem como eu tirá-la daqui. Beleza? Escolher a produção de Paris. Ah, o que a gente pode fazer em Paris? Que eu não fiz ainda. Que seria interessante. O Cristo, né? A gente só tem um resort litorâneo. Eu não sei nem se vale a pena fazer o Cristo. Pô, a gente já tá no endgame. Já tá todo ganho mesmo. Vamos fazer, vai. Custa nada. Cata um local aqui que... Sei lá. Não tenha nada glorioso. Essa floresta que eu nunca melhorei ela. E vou um pouco disso aqui. Pronto. Escolher produção. Lion. Aqui a gente vai continuar fazendo aqueles bônus de cultura. O máximo que a gente puder. Tá? Ver se a gente acelera essas coisas. De novo, ó. Oficina minha. Aqui eu tenho certeza absoluta que não teve guerra. Não teve nada. E tá destruída. Tá? Isso aí é o tipo de coisa que você passa toda vez que dá uma atualização de jogo. Tá? Não sei se vocês perceberam. Mas são sempre as minhas oficinas que estão sendo destruídas. Beleza. Aqui a gente já tem o teatro. O acampamento não tem por que fazer. Como é que tá a alegria dessa cidade? Ela tá precisando de um ânimo Marcela. Não é divisa com nada que pode ser atacado. O certo era eu fazer um centro de entretenimento. Como é que eles estão de espaço? Tá bom. Então aqui, como já tava no endgame, eu não vou esquentar muito a cabeça com aquilo lá. E eu vou fazer o festival de teatro também. Tá, gente? Eu tô literalmente esforçando o máximo que eu posso pra isso. Então aqui agora, ó, vamos consertar a nossa usina nuclear que também foi danificada. Escolher a produção Amsterdã. Amsterdã, bom, a gente tava fazendo, né, parte militar aqui pra prevenir uma guerra contra os Japas. Mas a guerra aconteceu antes. Então não ajuda muito. Vamos fazer a usina nuclear pra depois a gente poder construir outras coisas nela. Aqui em Amsterdã, eu ainda posso ter alguma rota comercial extra? Puxa, é o que eu mais posso. Então vamos pegar, gastar um pouquinho do nosso dinheiro e comprar alguns comerciantes pra gente dar um boost aqui em Amsterdã se possível. Tá? Essa unidade aqui, como eu falei, eu quero pôr ela na borda com a China. E agora também o jogo falou que os NPCs não enchem mais tanto o saco de você ter unidades perto da borda deles, desde que você não invada eles, tá? Então vamos fortificá-lo aqui. Beleza? Esse cara tava só caçando o Bárbaro. O tanque vai caçar o próximo aqui. Deixa eu já eliminar ele. Tá? Beleza? Pegar o nosso choppa. Vamos começar a trazer ele aqui também na borda contra o pastel de flamme. Só por causa dele querer fazer alguma gracinha. Aqui embaixo a gente fez a melhoria. Eu queria fazer uma mina nesse exágeno. Então vamos levar pra lá. Aqui, rota comercial. Essa cidade aqui, ela precisava desesperadamente de comida, né? Que era o fraco dela. Então vamos ver se ela consegue ir em algum local mais do que mais quatro. Talvez não. Tem um mais quatro, um mais dois. Um mais quatro, um mais três. Então, fortaleza. Iniciar a rota. Beleza? Aqui embaixo. Eu vou transferir... Essa é a rota comercial pra Amsterdã. A metralhadora. Deixa quietinha por enquanto aí. Porque ela tá literalmente só vigiando pra ver o que esses bárbaros aqui vão fazer. Nessa posição eu consigo ter visão daqui também. Se eles tentarem interceptar pra destruir mina, alguma coisa, eu consigo ver, tá, gente? Então a unidade precisa de ordens. Quem é você? Você é o nosso grande... Barquinho. Se eu soubesse cadê o nosso grande cruzador, que deve estar embaixo de você, né? Ai, vamos descobrir onde ele tá. Não, não tá, não. Ah, tá. É porque ele foi quicado... Pra puta que pariu. Isso aqui é o submarino. Isso é o submarino. Bom, quando eu achar onde tá o meu navio, eu faço alguma coisa de útil com ele. Ah, tá. Meu navio tá lá no norte. Achei. Você sempre quer deixar o seu grande almirante ou grande general estacado com algum... Alguma unidade militar sua que receba o bônus dele. Tá bom. Se possível. Ah lá, outro posto bárbaro abriu aqui agora. Tá, eu acho que o jogo tá exagerando um pouquinho na quantidade de bárbaro que ele tá spawnando, que não era assim. Eu imagino no early game, o tanto que isso deve ser um inferno na terra. Beleza, esse helicóptero pode fortificar até ficar curado. Rotas comerciais aqui. Eu queria um mix de produção e comida, se possível. Eu tô vendo vários, mais quatro, mais quatro. Vamos ver se tem alguma coisa melhor. Não, não tem. Tá. Então, vamos mandar pra Paris, iniciar essa rota. Invidicar essa grande personalidade, que foi quem? Um escritor. Beleza. Recrutar ele. Aqui. Pegar esse grande comerciante. Certo? Talvez. Escolher produção primeiro, né? Já que ele não quer deixar eu fazer. Vamos continuar consertando as fábricas que teve sabotagem. Alguém tá com engrenagem na... A coisa foi a Revolução Industrial dos Trabalhadores, alguma coisa assim. São Petersburgo. Vamos ver se tem alguma coisa interessante do ponto de vista cultural ou algo diferente aqui, ó. Vamos mandar uma rota pra cá, ó. Escolher produção. Bordeaux. Centro de transmissão. Dá pra ganhar mais cultura por turno. Sempre importante. Unidade precisa de ordens. Você. Tá. Eu posso te mandar pra cá. O que você faz são grandes escritas. Vamos ver se tem algum lugar que eu tô focando em fazer isso. Provavelmente não. Me conhecendo, porque eu não tenho a paciência que precisa pra vitória cultural. A gente pode levar ele em Fortaleza. A Fortaleza tem espaço pra quê? Escultura, retrato, paisagem, religioso. Não vai rolar. A gente pode levar ele pra Voronezé, por exemplo. É um local... Ok. Ou Bordeaux. Bordeaux eu acho que é até mais fácil, porque tá mais perto. Cadê? Bordeaux. Bordeaux. Não é isso. É isso. Isso. Vamos dar ele pra cá. A gente põe as obras dele ali. Beleza. Esse grande almirante tinha que estar aqui. Quem mais tá precisando de ordens? O treinador eu só pula. E next turn. Beleza? Agora a gente tem uma ogiva termonuclear também. Além de uma nuclear. Então, se alguém quiser fazer gracinha, a gente dá um jeitinho. Fácil. Quem tá precisando de ordens? Você. O nosso arqueólogo. Então, vamos escarvar esse artefato. Coletar ele. Tá? Foi mais um artefato Brasil. Então, a gente vai pegar o bárbaro. Tá? Só pra ser diferente. Ver grandes obras. Vamos ver onde ele colocou. Pra ver se... Porque ele não deixa você escolher, né? Aí, beleza. Funcionou. Tá? A gente pegou uma brasileira. Uma dos bárbaros. E a gente conseguiu o tema 2 de 3. Tá certo? Então, eu fiz a escolha certa ali. Beleza? E dica pra vocês, tá gente? Ele sempre vai mostrar pra vocês o artefato. Eu já percebi esse padrão no jogo. Que ele sempre cata perto da nação que tava lá. Por exemplo, se a gente pegar esse cara daqui agora. E eu mandar ele aqui pro norte. Onde tá a China. Por exemplo. E escavar um artefato em algum lugar aqui. Deixa eu ver. Eu nem sei se tem algum artefato aqui pra ser escavado. Deixa eu ver se eu consigo achar rapidinho. Só pra exemplificar pra vocês. Por exemplo, aqui. Olha esses artefatos. Com certeza eles vão ser da China, do Japão ou dos bárbaros. Tá? Então, o certo é eu mandar o meu cara pra cá e pegar o terceiro pra gente catar o bônus de sinergia. Beleza? Então... Ou... Não precisa nem ir tão longe. Tá? Tipo... Eu posso, por exemplo, mandar ele pra cá. Um desses dois aqui já vai ser norueguês ou... É... Japonês, provavelmente. Tá? E tá dentro do meu território. Tá fácil. Não tem por que não fazer. Quanto o jogo pensa... Vamos dar uma olhada aqui, ó. A gente tá com 100 de 273. Pressão minha. Ou a gente diminuiu o nosso número? Estranho. Eu juro por Deus que esse número aqui tava mais alto que isso. Bom, às vezes eu tô fazendo besteira também. Que de todas as minhas importantes nada que eu vou te dizer primeiro? Beleza? Pegamos as mídias sociais. Tá. Vamos dar uma olhada como é que estão os nossos síndicos aqui. E ver se tem mais alguma coisa que eu posso fazer pra melhorar isso. Cotas comerciais internacionais não vão me ajudar. O local sagrado não vai me ajudar. Tenho certeza que alguém tá gritando na tela. Vanguard! Você tem que pôr outra coisa! Não é isso que você tá pôr. Ó, isso daqui eu tenho certeza absoluta que me ajudaria de alguma maneira. Como a gente não tá precisando de tanto ouro, eu vou tirar o mercado livre e vou colocar isso aqui. E eu vou começar a focar em fazer rotas comerciais internacionais. Ver se isso daí me ajuda de alguma maneira. Certo? Beleza. Bom, o que eu tô vendo, eu acho que não tem mais nada ali que eu poderia fazer pra ter mais cultura do que isso. Então vamos escolher o Civic aqui e continuar pegando as mídias sociais. Eu não sei se tem diferença entre um e o outro. Tá. Beleza. Então, vamos pegar aqui, ó, e vamos comprar mais uma rota comercial, já que a gente pode fazer isso. Então vamos começar a escolher as produções. São Paulo, olha, não destruiu a nossa usina nuclear em São Paulo, milagre. Vamos mandar fazer, porque eu acho que ela não tava construída ainda. Construiu a usina nuclear ali. Aqui, construiu o banco, por falta de opção. Escolher produção de cá. O centro de transmissão, não. Consertar primeiro o monumento. Quem tá precisando de ordens, o chopper. Só fortifica por enquanto. O nosso tanque tava caçando bárbaros. Eu tinha visto um bárbaro aqui no norte, tinha. Então, vamos mandar ele atrás desses caras, tá. Esse tanque aqui vai ficar meio que... Bárbaro Hunter. Essa unidade aqui é a unidade anti-tanque, tá. Toma cuidado. Beleza. Então, trazer aqui o nosso grande escritor. Vamos colocar a nossa obra de escrita. Beleza, normal. Ele colocou em algum lugar que eu tenho certeza que vocês estão vendo e eu não. Que eu acho que foi aqui, exato, tá. Bordô, mais oito de turismo pra gente. Unidade precisa de ordens. Quem? O nosso carinha de artefato. Eu tinha falado que eu ia mandar ele pro norte aqui em algum local que eu tinha visto um artefato perdido, ó. Eu vou mandar ele pegar esse artefato. Então, é só pra ver se a gente fecha o bônus de sinergia dos três. Que eu queria mostrar isso antes de acabar o detonado. E é isso, tá, gente? Deixei o episódio passar um pouquinho mais porque eu queria acabar sem raciocínio com vocês e testar alguns bugs. Muito obrigado pela audiência de vocês. Voltamos amanhã com mais um episódio de Civilization VI. Muito obrigado pela tua audiência. E eu vejo vocês lá. Aquele abraço, galera. E eu vejo vocês lá.